A Rania de Jordânia apareceu esta semana com as feições de tal maneira alteradas, que nem parece ela. A mulher do rei Bdalaí surgiu num evento em Amã com as maçãs do rosto marcadas, os lábios enchados e os olhos diminuídos. Esta não é a primeira vez que a rainha, de 48 anos, de origem com a estima considerada uma das mais bonitas e elegantes se submeto a alterações no rosto. Ao longo dos anos ela tem feito diversas modificações através de procedimentos mais e menos invasivos. Fez uma cirurgia ao nariz, injeta o tópico e tem feito vários tratamentos para disfarçar as rugas e a sua acidez. Apontada como um líquido de estilo pelos especialistas de moda, da minha vez de criações das melhores marcas internacionais, mas a obsessão por querer manter-se jovem leva a ser notícia pela sua aparência irreconhecível. .